É isso aí pessoal, vamos lá também que chegou aqui pra gente, UP, UP Cross Esse carro vamos fazer todo o detalhamento dele Lavagem detalhada, cofre de motor É isso aí pessoal, vamos lá, Cross Up A gente está no polimento dessa tampa Olha como está bastante riscada essa tampa Bastante risco É isso aí pessoal, vamos lá também que chegou aqui pra gente, UP, UP Cross Esse carro vamos fazer todo o detalhamento dele Lavagem detalhada, cofre de motor Aí pessoal, vamos lá, Cross Up A gente está no polimento dessa tampa Olha como está bastante riscada essa tampa Bastante risco Level 3 Serk isso aí E aí Temا E aí E aí E aí Obrigado.